Uma... Hoje as pessoas criticam qualquer coisa, gente, qualquer coisa. Falou bem, você falou bem. Falou mal, você falou mal. Não, se você falou bem, você tá puxando o saco. É, gente do céu. Olha, uma pizzaria fez uma piada com a ex-spice girl, Vitória Beckham. Só que ela não levou na esportiva, não. A briga vai parar na justiça. Só que é uma pizzaria... Ô, Lombardi, é uma pizzaria bem modesta, bem pequenininha. Só porque o cara falou que a pizza é mais fininha do que a Vitória Beckham. É magra, magérrimas. Aí ela vai tomar um dinheiro agora pra pizzaria. Ela é magérrimas. Pegando dinheiro de quem não tem. Ela vai fechar a pizzaria do carro. Olha lá. Até parece que ela não tem dinheiro, né? Os caras são milionários. Olha lá, olha lá. O cara ainda fez um anúncio no carro dele, velho. No próprio carro dele. Nossa, mas é uma homenagem pra ela. Não é uma crítica nem nada. Ela passou, viu esse anúncio, meteu um processo no carro. Chata. China, Roma. Conta essa história pra gente, Tininha. Vamos lá. Vitória Beckham não gostou nem um pouco da brincadeira de mau gosto que fizeram com ela. A estilista abriu o processo contra uma pizzaria que a chamou de ícone da moda anoréxica. Na propaganda, a tal pizzaria garante que sua massa é mais fina do que a ex-spice girl. Era pra ser uma piada, mas Vitória levou o negócio bem a sério. O estabelecimento já pediu desculpas, mas a história foi parar na justiça inglesa. Ah, mas eu não preciso processar o carro. Também acho que não, mas agora... Ela podia pedir pra ele tirar, né? Não te dá muito processar. Ícone da moda anoréxica também é demais, né, cara? Ela é uma germa, tudo bem, mas cara... Ah, eu sei, mas vai quebrar o carro, tudo bem. Pô, vai lá e fala pro carro, tira isso aí, tá? Pede pro advogado, liga lá, olha, quero que tire, porque senão vai processar, mas não processa. Ah, visa, antes, né?